Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais uma edição de um dos quadros mais pedidos do canal, né? Vocês gostam bastante, comentando teorias, que é aquele quadro que vocês comentam uma teoria de alguma série, né? Geralmente é Stranger Things, mas vale qualquer série mesmo. E esses comentários são feitos nas minhas redes sociais, né? Geralmente eu faço um post ali no meu Instagram, na aba de comunidade do YouTube e vocês colocam lá as teorias de vocês e vocês escrevem lá as teorias. E no vídeo de hoje eu selecionei algumas das teorias ali pra gente comentar. Eu diria que 90% é de Stranger Things, mas eu sempre costumo intercalar com outros assuntos também. Então se você já curtiu a temática de hoje, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais, tá bom? E se eu não selecionei a sua teoria, não é nada pessoal com você, tá? É que vocês mandam muitas teorias, é muito difícil escolher. Mas bora lá, né? Vamos começar mais um comentando teorias. Roda a vinheta. Arthur Brandon. Você acha que da mesma forma que a Max está presa na mente do Vecna, as outras pessoas que ele matou estão presas lá também? Beijos, adoro o seu canal mesmo. Obrigada Arthur, um beijo pra você também. Obrigada pela sua teoria aqui, né? Que não é bem uma teoria, é quase uma pergunta, né? Então, cara, eu fiz um vídeo na semana passada em que eu falo um pouquinho sobre essa questão da Max, onde ela pode estar, como é que ela pode voltar e esse tipo de coisa. Foi uma teoria relacionada a um livro, tá? Que é uma das referências ali da quarta temporada de Stranger Things. O vídeo tá aqui, caso alguém não tenha visto, né? Então já tá aqui pra você clicar. Mas basicamente, eu comentei ali naquele vídeo que eu acho que as outras pessoas, né? Elas estão sim com o Vecna, né? Na mente dele, da mesma forma que a Max. Só que a grande diferença é que essas outras pessoas estão mortas de fato, né? A Max, ela não foi finalizada por completo, né? Ela morreu, aí voltou à vida e foi isso. Enquanto os outros personagens, tipo, o olho estourou, eles já fazem parte ali do Mind Layer, né? Das construções envolvendo o Mind Layer. Então, pra eles, não tem salvação de jeito nenhum. Agora, a Max, ela sim pode ter uma chance de sobreviver, porque ela não foi morta completamente. Basicamente isso. Um beijo pra você, Alex. Obrigada aí pela sua teoria. Cara, eu acho que não é de primeira que a Max vai acordar não, viu? Eu acredito que isso deve acontecer assim, episódio 4, 5, algo assim. Só que a gente vai ver a Max nesses outros episódios, né? Eu não acho que ela só vai lá gravar, tipo, um episódio e beleza, né? Mesmo se eu estiver errado aqui e a Max acordar só no último episódio, eu não acho que a gente não vai ver a personagem. Até porque ela tá presa em algum lugar e você vai usar a atriz pra isso. Mas ela literalmente acordar do coma, eu acho que é só da metade pra frente que isso vai acontecer. De qualquer forma, não imagino que vai ser de primeira que essa personagem vai acordar, não. Esther Velasquez. Tem uma teoria de que o Will é tipo uma horcrux, que ele precisaria se sacrificar pro Vecna ser destruído. Eu imagino que role algo igual aconteceu em Relíquias da Morte mesmo. No caso aqui, a Esther tá falando de Harry Potter e as Relíquias da Morte, tá bom? Eu também tenho a teoria de como a Eleven ressuscitou a Max, que assim como o Vecna mata pessoas pela mente, fazendo elas pensarem em coisas ruins e sugando tudo delas, a Eleven faz o contrário. Tanto que quando ela tá revivendo a Max, aparecem lembranças boas dela. Mas isso teria que ser muito bem explicado pra fazer sentido, já que até então entendemos que a mente da Max já tinha ido de base nessa hora. Valeu, Esther, pelas suas observações aí, pelos comentários. Gostei bastante, então um beijo pra você. E vamos lá, vamos comentar por partes. Primeiro, sobre a teoria das horcrux, eu também acredito bastante nisso. Inclusive, eu fiz um vídeo inteiro sobre isso, tá aqui no card. Mas pra quem tá meio perdido, né, não entende muito do universo de Harry Potter, basicamente o vilão de Harry Potter, ele dividiu a alma em muitos pedaços, né? Ele dividiu e colocou essas almas em alguns objetos, pessoas e etc. Então pra você matar o vilão, você tem que destruir todos os pedaços da alma dele. Que por sua vez estão em Horcrux, né? Esses objetos e etc. Eu acho super plausível que o Will seja como se fosse um Horcrux também, porque ele tem uma conexão com o Univertido. Tanto que no vídeo que eu mencionei, que eu coloquei aqui no card, eu falo que é muito a cara de Stranger Things eles fazerem toda uma trama como se fosse Ai meu Deus, será que vamos ter que matar o Will? Será que o Will vai ter que se sacrificar? E aí no final eles acham uma brecha pra alguma coisa. Igual em Harry Potter mesmo, quem assistiu os filmes, quem leu os livros sabe que aconteceu uma pequena brecha relacionada a isso de sacrifício. E eu acho que Stranger Things faria a mesma coisa. E relacionado a essa questão de como a Eleven reviveu a Max, apesar de gostar da teoria, eu acho que não foi muito nesse sentido que eles estavam mirando. Eu acredito que você colocar ali lembranças felizes, lembranças tristes, etc. É uma linguagem cinematográfica mesmo, né? É uma coisa pra ficar emocionante. Da mesma forma que quando a Eleven tá sendo atacada pelo Vecna ali na quarta temporada, pra ela conseguir forças ali pra reagir pra alguma coisa, ela começa a pensar nos momentos com os amigos, né? Pra ela ter força pra fazer as coisas que ela precisa. Também da mesma forma que durante o monólogo do Mike, a gente vê ali eles pequenininhos, eles se conhecendo, esse tipo de coisa. Que também é uma forma de dar força ali pra Eleven naquele momento, né? E isso ficar perceptível na tela. Então eu acho que essa questão das lembranças aparecerem na cabeça, né? No momento em que a Max tava revivendo, ou então os personagens ali, né? Vítimas do Vecna estavam sendo machucados. Eu acho que é um recurso audiovisual mesmo. A minha teoria é que o Vecna irá recrutar o Will pra ser o seu aliado. Ele pode até transferir, de alguma maneira, sangue para o Will. Eles podem matar muitos militares, o Vecna pode manipular o Will. Você acha que faz sentido? Amo o seu canal. Poxa, obrigada. Um beijo pra você. Valeu aí pela sua contribuição. E assim, possível com certeza é, né? Essa questão do Vecna usar as pessoas, totalmente possível. Só que eu acredito que se ele tentar usar o Will como um aliado, a gente vai estar repetindo o plot da segunda temporada, onde o Will foi um espião. E eu não acho que eles estão numa fase de repetir plot agora, não. Sem falar que o Will tá mais esperto, né, gente? Ele sente ali algumas coisas do mundo invertido. Ele já sabe como é que funcionam outras coisinhas. Então eu acho difícil você pegar o Will, manipular ele e fazer ele ser aliado do Vecna. Mas possível é, né, gente? Tudo é possível. Qualquer teoria é possível. Quer dizer, mais ou menos. Isabela Lima. Como o Will foi pego pelo Demogorgon na primeira temporada? Tipo, o Demogorgon foi pro mundo invertido por onde? Foi por um portal? Ele sumiu pela luz? Então, Isabela, eu acredito que a gente vai receber essa informação na quinta temporada. Super acredito que vai ter flashbacks do Will e esse tipo de coisa. A gente até viu algumas notícias relacionadas a isso. Inclusive, eu vou deixar uma delas que fala sobre isso aqui no card pra você ver. Mas assim, por enquanto, né, já que a gente não tem a resposta, eu queria aproveitar e recomendar aqui a história em quadrinhos O Outro Lado, que fala bastante do ponto de vista do Will na primeira temporada. Sendo canônico ou não, é uma leitura divertida e pode alimentar algumas teorias aí até a gente ter a resposta certa. Agora vamos fazer uma pausa de teorias de Stranger Things pra mencionar uma de Percy Jackson que eu recebi, que foi ali do Daniel. Você acha que a Talia vai aparecer mais na segunda temporada de Percy Jackson? Por já anunciarem a atriz e até tem rumores da aparição dela no set? Eu acho que talvez ela vai aparecer nos sonhos do Percy, como mostram os livros. Então, Daniel, eu super acho que a Talia vai participar mais mesmo, né, do que aquilo que é mostrado no livro. Inclusive, eu fiquei muito feliz quando anunciaram a Talia, porque tava quase rolando um bolão aí nas redes sociais. Entre ali o fandom de Percy Jackson mesmo, pra decidir se eles iam ou não revelar o casting da Talia. E eu sempre fui do time que falava que ia revelar sim, que não ia demorar pra revelar. Porque você ter a presença da Talia representa muitas coisas. A gente aqui que lê o livro sabe exatamente o que significa. Só que você tem muita gente que nunca pegou num livro de Percy Jackson na vida. E tá tudo bem. Então essa galera tá tendo a primeira experiência com a saga através da série. E é justamente esse pessoal aí que vai fazer teorias sobre a questão da Talia. Sem falar que eu acho que a segunda temporada vai focar bastante nos flashbacks de alguns personagens que a gente já conhece. Como, por exemplo, a Nabete e o Luke, que eram companheiros de viagem ali da Talia. Então eu acredito que a gente vai ter algumas cenas relembrando algumas coisas importantes da vida desses personagens. E isso vai fazer com que a personagem da Talia cresça mais, né? Além de aparecer nos sonhos do Percy, que eu acho que vão manter isso também. Beleza, agora a gente vai voltar aqui pra Stranger Things, tá bom? E a próxima teoria é do Hit. Eu acredito que a Eleven possa descobrir novos poderes pra conseguir parar o Vecna. A Kali tem um poder totalmente diferente dos outros experimentos. Será que a Eleven não poderia desbloquear um poder parecido ou novo? Um beijo pra você, Hit. Muito obrigada aí, ele me elogiou no texto. Agradeço aí o apoio sempre, tá? Cara, eu acho que é possível sim você colocar a Eleven desenvolvendo alguma habilidade. Mas eu sinceramente acho que eles não vão fazer isso. Porque, na minha opinião, teria que ter um certo tempo, né? Pra você fazer isso. O que eles podem fazer, de repente, é explicar o porquê que a Kali é a única que tem um poder diferente. Isso eu espero que eles expliquem. No final da teoria do Hit aqui, ele comentou que seria interessante se a Kali voltasse e a Eleven descobrisse novos poderes, né? Meio que unir o útil ao agradável, como ele comentou aqui. Nesse caso, eu acho que seria um pouco forçado. Porque, caramba, né? Que coincidência. A Kali volta e a Eleven tem um novo poder. E agora sim, eles conseguem vencer o Vec. Eu acho que seria muita coincidência. Mas eles podem fazer isso em momentos diferentes, é claro. Ou então, de repente, né? Eu não sei se foi isso que o Hit quis dizer. A Kali poderia ajudar a Eleven a desenvolver algo novo? Igual o papel que ela teve ali na segunda temporada? Talvez. Isso é um pouco mais possível. Mas eu ainda tô apostando aqui que eles vão explicar o porquê que a Eleven e a Kali têm poderes diferentes. E porquê que a Kali é a única que tem esse poder de ilusão que o Vecna tem. Edu Game. Já pensou que do grupo principal, o que menos sofreu em Stranger Things foi o Lucas? E aqui, basicamente, o Edu fala que cada temporada a gente teve um foco ali, né? Um trauma sendo explorado em cada personagem. O Edu aqui citou a Eleven, o Mike, o Will e até mesmo o Dustin ali na quarta temporada. Sem falar da Max, é claro, né? A Max ficou muito evidente o trauma dela. Mas o Lucas não teve nenhum trauma, assim, focado. Com base nisso, o Edu acredita que a Erika foi introduzida como principal do grupo lá na terceira temporada e acha que os irmãos Duffer não têm tanto apego pra não matar ela. E que seria interessante por conta do salto temporal. Tipo, a Erika morrer nos primeiros episódios, no caso ali no primeiro ano, né? Do salto. E depois o Lucas viver com esse trauma em mente pra gente ver como é que isso seria explorado no personagem. Ele ainda falou, tamo junto, amo seus vídeos. Valeu, Edu. Muito obrigado aí pela sua teoria. Eu tentei fazer aqui de uma forma rápida, tá? Pra passar a sua teoria. Sou totalmente a favor você colocar um trauma pro Lucas, mas eu não acho que a Erika precise morrer pra isso. Apesar que seria bem interessante, mas eu também acredito que os Duffers têm apego com a personagem da Erika, sim. Ela foi promovida na segunda pra terceira temporada, né? Deram tempo de tela a mais pra ela, esse tipo de coisa. Então eu acho que rola um apego, sim. Mas eu acredito que vai ser possível você explorar um trauma no Lucas agora devido ao que aconteceu com a Max, né? Toda aquela situação. Eu acho que dá pra você utilizar isso como consequência pro Lucas. Inclusive, espero que façam isso. Porque esse personagem, assim como alguns outros personagens de Stranger Things, muitas vezes é jogado ali pra debaixo do tapete, sendo que tem um potencial gigantesco, né? E o Lucas eu acho quase criminoso eles fazerem isso, porque ele é literalmente um dos principais ali do grupinho. Então o que resta fazer é esperar que eles façam o melhor aí com o personagem. E por último e não menos importante, vamos aqui pra teoria da Agatha, que comentou que saiu uma notícia que vai ter uma atriz mirim pra interpretar a Sarah, filha do Hopper, em flashback no último episódio. Será que não vai ser uma daquelas cenas dramáticas, onde o Hopper pode achar que a Eleven pode morrer, e aí ele lembra da filha dele? Será que o Hopper vai salvar a Eleven, assim como salvou o Will, e também tiveram flashbacks com a Sarah? Comenta a sua teoria. Com muito prazer, Agatha! Primeiramente, obrigado aí por você trazer essa informação pra quem não sabia, né? Então, um beijo pra você. E vamos lá, vamos comentar da teoria. Eu acho justamente o que você escreveu, tá? Eu acredito que pode ter muitas inseguranças plantadas no último episódio, sobre o destino dos personagens. Há muito tempo atrás, eu fiz um vídeo falando sobre como que eu acho que vai ser o final de Stranger Things, que eu comentei bem aqui. E eu acredito que a gente vai ter alguns clichês de jornada épica, que são muito evidentes, sabe? Eu não imagino o Stranger Things finalizando sem ele. Sabe aquela sensação que os personagens podem ter, que o mundo vai acabar? Porque tem algumas coisas ali das visões que o Vecna apresentou para Nancy, que chegaram a acontecer, ó meu Deus, o mundo está acabando, as pessoas podem morrer, não teremos futuro, e agora? O que eu faria se eu tivesse um futuro? Essas ceninhas dramáticas. Você vai explorar bastante os desejos dos personagens, eu imagino, porque eles vão achar que eles vão perder, né? Eu acho que vai ter esse pensamento aí dos personagens precisarem ser motivados e serem ali vítimas de várias lembranças, né? É por isso que eu acho que vai ter vários flashbacks aí na quinta temporada, né? A gente está vendo bastante anúncio relacionado ao flashback, e eu acredito que a Sarah faça parte disso, né? É, eu acredito que o Hopper, ele vai ver na Eleven o que aconteceu com a filha dele, dele se sentir impotente, né? Sentir que não pode ajudar a filha, e aí ele pode lembrar da Sarah. De repente, a gente pode ter alguns detalhes do livro Cidade nas Trevas, que fala bastante da relação do Hopper com a antiga família dele, né? Com a ex-esposa e com a Sarah. Então a gente pode ter algumas menções aí da vida do Hopper a partir disso. E aí é por isso que eles precisam ali de uma outra Sarah, né? Para fazer parte desses flashbacks. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilhe esse vídeo para todo mundo que você conhece, que gosta de filmes, gosta de séries, e também, é claro, né? Que gosta de Stranger Things. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.